Os brazucas do Holiness lançam The Truth, o single-parte do disco Beneath the Surface, do ano passado. Agora, olha só a pegada. Roger Waters quebra recorde dos Rolling Stones na Argentina. O baixista do Pink Floyd agendou sete shows seguidos no país hermano em março de 2012. A turnê dele passa por aqui também. Vão ser três shows e os ingressos começam a ser vendidos agora, em setembro. True Love é o novo single da dupla Desiree in Paris. O duo é o opening act de Britney Spears lá fora e começa a tocar por aqui. Colite é o novo trabalho da cantora Leona Lewis. O single tem a participação de Avicii e integra o disco homônimo, que chega às lojas em novembro. Rapper Flórida anuncia retorno ao Brasil. Vão ser nove shows entre os dias 6 e 17 de setembro. A lista de cidades está no nosso site, é só clicar. No, I know how to make them stop and stand as I say now. The club may even handle me right now.